Na valente terra nordestina Muitas pessoas pensam que Lampião virou cangaceiro para vingar a morte de seus pais Ou melhor dizendo, para vingar a morte do pai que foi morto pela volante do tenente José Lucena Mas o que poucos sabem é que nesse tempo Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Já estava engajado com mais dois irmãos seus, Antônio Ferreira e Livino Ferreira Num grupo de cangaceiros comandado pelo chefe de cangaço, Sr. Pereira É claro e evidente que a morte do seu pai o deixou com muita raiva e sede de vingança E quando Sr. Pereira resolve em 1922 deixar o cangaço Passando para Lampião a chefia do bando Este aceita com muito prazer Pois além de fazer justiça a família perseguida pelos Nogueiras e Saturninos Iria agora atrás de vingar a morte do seu progenitor O verdadeiro motivo que levou Lampião a virar cangaceiro Foi devido a rixa que sua família tivera com os Nogueiras e Saturninos no Pernambuco Mais precisamente no sítio Passagem das Pedras Município de Vila Bela, hoje Serra Talhada Devido a uma briga que começou por conta de umas criações de José Ferreira Que invadiu o cercado do vizinho José Saturnino E este pendurou um chocalho seu nessas criações Se apoderando das mesmas Lampião ainda virgulino Além de pegar de volta as criações Ainda amassou os chocalhos do vizinho Essa confusão foi se alastrando cada vez mais Que terminou em prisão de um dos seus irmãos Até mesmo em um atentado à Bala Onde Livino foi ferido O caso chegou na justiça Que infelizmente pelo fato de o fazendeiro ser de família bem conceituada Teve a razão ficando ao seu lado Os ferreiras foram obrigados a abandonarem suas terras E partirem retirada para as terras alagoanas José Saturnino, que também era da família Nogueira Aciona todos os poderosos da mesma Para continuarem infernizando a vida da pobre família Ferreira Os filhos, incluindo Lampião, que era um dos mais novos Fizeram amizade com a família dos Ingrácias Que tinha muitos dos membros já integrantes do cangaço Não deu outra Os irmãos Ferreiras resolveram também aderir ao movimento cangaceiro Na tarde do dia 4 de junho de 1922 Na Fazenda Feijão Senhor Pereira chamou Virgulino para uma conversa reservada E falou Vou deixar o cangaço Você vai ser meu substituto no comando do grupo Mas quero que isso por enquanto fique em segredo Até decidir certas coisas com sua família O novo juiz de direito de Vila Bela Era o doutor Augusto César Cruz Oliveira Era um homem estranho Inclusive já tinha sido cangaceiro Em 1922 No governo de Sérgio Loureto O ex-cangaceiro voltava à Vila Bela Agora como juiz de direito Na condição de amigo da família Pereira Augusto Santa Cruz Teve uma conversa com Neda Carnaúba Fazendo ver Que devia aconselhar o senhor Pereira A largar o cangaço E é aí que entra a ação figurada do padre Cícero O velho sacerdote e líder político Sentia-se incomodado com a ação de senhor Pereira Que no início do ano tinha lutado no Ceará Dando cobertura ao major José Inácio do Bar O padre Cícero escreveu uma carta ao coronel Antônio Pereira Seu grande amigo Recomendando que tomasse providência Para terminar aquela luta com os carvalhos Dizendo que desarmasse Sebastião Pereira O senhor Pereira E o mandasse ao juazeiro Que ele o enviaria para muito longe A fim de acabar de vez com aquela questão Em face a essas circunstâncias Neda Carnaúba reuniu uma espécie de conselho de guerra De sua numerosa família Com a presença inclusive de senhor Pereira A reunião se deu no dia 8 de agosto de 1922 Na fazenda Carnaúba Neda falou da pressão que vinha recebendo das autoridades E em especial da última A maior de todas Partindo do próprio padre Cícero Tudo o que fiz até hoje foi para honrar minha família Diz senhor Pereira ao cabo das discussões Não quero de forma nenhuma prejudicar O prestígio político de meus parentes Esta é a segunda vez que o padre Cícero Se prontifica a nos ajudar Da outra vez não deu certo Mas agora vai dar Eu vou embora Virgulim vai ficar no meu lugar Neda Carnaúba objetou Quer dizer então Que você não vai dissolver o grupo Assim o padre Cícero vai achar Que não obedeceu a ele Nada disso O padre Cícero não vai querer Que eu mande no mundo todo Nunca vai deixar de haver cangaceiro Enquanto o sertão continuar como está É você tem razão Se o padre Cícero reclamar que o grupo não se desmanchou Eu digo que os ferreiras são lá de flores Estão fora da minha área E aqui pra nós Os ferreiras não são de nada Se acabam logo Sem você Eles Como os outros Vão ficar como formiga sem formigueiro O senhor Pereira duvidou Sei não viu Eu não escolhi Virgulim como meu substituto Só por sua coragem Inteligência e liderança não O que realmente pensou na escolha Foi que ele e os irmãos São inimigos Dos nossos inimigos Eu vou embora Mas os piranhas Não vão ter motivo Pra ficar rindo de mim Pois vão continuar sem ter sossego E se pensarem vir pra cima da minha família Vão ter que os enfrentar Daí para frente Começa a saga de Virgulim Ferreira O Lampião No cangaço Fazendo justiça com as próprias mãos Aos que lhe contrariassem Ou não respeitassem as leis do cangaço Muitos inocentes foram mortos Para que Lampião Cumprisse seu destino De justiceiro do sertão José Saturnino Não foi morto por Lampião Morreu de velho Aos 86 anos Em Serra Talhada E nunca sofreu A vingança de Lampião Tenente José Lucena Não foi morto por Lampião Morreu no Recife Em 1955 De um colapso fulminante E nunca foi vingado por Lampião Lampião foi morto em 1938 Na Grota do Angico Pertencente a Fazenda Angicos No município de Porto da Folha No estado de Sergipe Hoje ele é conhecido Como o maior De todos os cangaceiros Que passarão pela história do cangaço Hoje muitos se perguntam Por que Lampião Que era um mocreve Exímio artesão Resolveu aderir A vida de crimes do cangaço Ele poderia ter se saído Um grande comerciante Na cidade de Serra Talhada Pois tinha muita experiência Com o comércio Desde muito jovem Quando guiava Uma caravana de burros Levando e trazendo Mercadorias Pelo sertão nordestino Ele poderia ter se tornado Um grande artesão No Pernambuco Como expedito celeiro No Ceará Já que tinha muita facilidade Para costurar em tecido E principalmente em couro Confeccionando as vestimentas E apetrechos dos vaqueiros Do sertão nordestino Muito tinha nele O desejo de vingança Pela morte de seu pai Muito tinha nele O desejo de justiça Pela perseguição Sofrida pela sua família Mas foi justamente Esse desejo de justiça Que o levou A abandonar tudo E seguir sua vida Até a morte Dentro do cangaço Por isso era chamado Além de cangaceiro-bandoleiro De cangaceiro-justiceiro A abandonar tudo